Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês todas as mudanças que houveram por aqui. Queria muito pedir pra você, se você é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu gostar um vídeo novo e deixe seu like no vídeo que é muito importante aqui pro canal. Então vamos começar falando aqui sobre a nossa loja que eu fechei no finalzinho do ano de 2023. Nós estamos em 2024, no mês de março, hoje é dia 1º de março. Antes de eu falar pra vocês porque que fechou, eu vou contar pra vocês um pouco de como que foi que eu abri a nossa loja aqui. Então gente, a nossa loja é do lado da minha casa, é uma salinha anexa à minha casa. É onde que a gente fez uma construção, já pensando que seria mais fácil pra eu poder cuidar do meu filho, que o Pedro hoje tem 5 anos. E pra mim é muito mais fácil tá cuidando dele e trabalhando ao mesmo tempo, tá? Ele vai pra escola só meio período, então o outro período eu fico com ele, então pra mim seria muito mais fácil. Só que aqui, gente, é um bairro mais retirado do centro, então pra chegar até o centro demora mais ou menos uns 15 a 20 minutos de carro. A rua onde que a gente tem a loja é uma rua mais fraca de movimento, é uma rua parada, não passa muitas pessoas e não passa também muitos carros. Então esse foi um dos motivos que prejudicou um pouco aqui as vendas da nossa loja. Quando eu abri a loja, gente, eu já tinha fazia um tempo o meu delivery de doces. E antes de eu ter o delivery de doces, eu aceitava encomenda de bolos e docinhos, tá? Que tudo começou quando o Pedro era ainda bebê, ele tinha aproximadamente um ano de idade. Eu comecei a ver muitos vídeos na internet e comecei a ter uma paixão por doces e bolos. Comecei a testar vários tipos de receitas até eu começar a aceitar encomenda de bolos. Depois eu comecei a trabalhar com o delivery e aí depois a gente construiu aqui e eu abri a loja. Então basicamente foi assim que eu comecei a minha loja de doces. A nossa loja era sorveteria, cafeteria e loja de doces. Então a maioria dos doces eu montava na hora. Tinha alguns que eu deixava na vitrine, principalmente os que não eram tão perecíveis, que duravam alguns dias, pra eu não ter perca. Então a maioria dos doces que ia morango, por exemplo, algumas frutas, eu deixava pra montar tudo na hora. Pra não ter que jogar fora, né, é se caso eu estragasse. Aí a gente tinha coxinhas, salgados, né, e os sorvetes. Então também a maioria dos sorvetes a gente montava na hora, fazia casquinha, cascão, taças decoradas, sundae, milkshake. Então todas essas coisas a gente montava tudo na hora. Por esse motivo, gente, eu não conseguia trabalhar sozinha, porque poderia chegar cliente, vários clientes ao mesmo tempo, como poderia sair alguma coisa no delivery. E como eu não tenho motoboy próprio, eu uso os motoboy do iFood. E às vezes eles chegam muito rápido. Então ficava naquela coisa. Se eu trabalhasse sozinha, aí saísse algum pedido no mesmo momento que chegasse algum cliente, eu iria me apurar. Por esse motivo, eu tinha que ter uma funcionária sempre no horário que eu tava com a loja aberta. Então, gente, eu decidi fechar a loja por conta dos gastos. Quando a gente abriu a loja, a gente tinha algumas dívidas, porque quando eu fui abrir a loja, eu não tinha dinheiro pra pagar tudo à vista. Então muitas coisas a gente teve que comprar no cartão de crédito, fazer empréstimo, pra gente conseguir abrir a loja. Ainda estava pagando dívidas de quando a gente fez a construção pra construir essa linha aqui. E aí se juntou essas dívidas com os gastos que tinha aqui na loja. Então praticamente eu não via muito dinheiro, não via quase cor de dinheiro aqui na loja. Porque tudo que vendia, eu pagava dívidas. E aí tinha funcionário. A luz aqui, eu pagava em torno de R$150, R$180 no máximo. Passou a vir R$600. Outro gasto que acabou atrapalhando foi a parte da cafeteria. Porque eu tinha uma cafeteira que eu peguei, que ela era automática. Então ela era alugada. E eu pagava uma mensalidade de R$300. Mais os produtos que eu tinha que ficar comprando pra manter. Então eu vendia em torno de R$150, R$200 no máximo. Porque aqui realmente é um bairro onde as pessoas não gostam muito de tomar café, principalmente café expresso. E aqui essa máquina, essa aí é café expresso. Caputino, vários tipos de bebidas quentes. Só que aqui pra região não foi legal. Seria legal talvez num lugar mais centralizado. Ou num lugar onde tivesse mais escritórios, lojas. Onde que as pessoas saíssem pra tomar café, fazer um lanche no horário do almoço. Mas aqui não foi legal. Não teve muitas vendas. Teve vários gastos aqui, que depois eu fui cortando no decorrer do tempo. Um deles foi o sistema que eu usava pra sair o cupom. Então eu pagava em torno de R$150. E aí depois eu substituí por um que era gratuito. Mas até então eu tinha que pagar esse valor. Todos os outros gastos ali, acabou que desmotivou-se um pouco por esse lado. Acabou que se juntou muitas dívidas ali pra eu pagar todos os meses. E aí gente, as vendas que tinha aqui não eram suficientes pra eu pagar todas as dívidas. E sobrar um valor que eu pudesse dizer assim, ah eu vou continuar porque tá sobrando um valor. Poder pagar as dívidas pessoais, não só da loja, não só os investimentos aqui. E outro ponto muito importante também, que eu acho que foi definitivo. Aconteceu que o Pedro entrou de férias. E aí complicou, porque meu marido trabalhando, né? Só tem eu, meu marido, meu filho, minha família toda da outra cidade. Eu não tinha como eu fazer com quem eu deixar o Pedro. E aí também não tinha como eu ficar na loja, trabalhando na loja e deixando o Pedro sozinho. E aí que complicou, porque a loja já não tava dando assim um lucro que fosse pra pagar todas as contas, né? E sobrasse algo. E ainda mais pagar uma pessoa pra ficar com o Pedro. Tinha que dar conta aqui da loja, né? Cuidar da casa, deixar a casa em ordem. Cuidar do Pedro, cuidar da alimentação dele, né? E ainda cuidar da parte administrativa aqui da loja. Fazer compras pra loja, né? Cuidar da parte administrativa. Fazer divulgações. Era muita, muita coisa assim pra minha cabeça. Então esse foi um dos motivos que me levou a fechar a loja. No final das contas, eu fiz as contas bem certinho. Pensei muito bem. E eu decidi fechar a loja. Eu não tô nem um pouco triste, tá? Eu tô bem feliz, porque eu tenho novos planos. E eu com o delivery aberto, gente, eu tenho mais autonomia. Se eu preciso sair pra comprar algum ingrediente, eu posso pegar e fechar o delivery um pouquinho. Eu posso fazer um horário no delivery que seja bom pra mim. Que eu posso continuar cuidando da minha casa, continuar cuidando do meu filho. Dando atenção pra ele. Então, gente, é tudo de bom. E fora que, depois que a gente fechou a loja, eu consegui quase zerar minhas dívidas só aceitando algumas encomendas de bolo e tudo mais. E aí eu vendi toda a parte de equipamento e estoque da parte de sorvetes e da parte de café, tá? Então, eu vendi tudo, só fiquei mesmo com a parte dos doces e do delivery, tá? Dos doces, do delivery e de açaí. Então, só que assim, o que que acontece? Essa semana passada, eu já fui e fiz todas as compras que eu precisava de ingredientes, de embalagens pra retornar com o delivery. Esse é meu filho, o Pedro. Ele já tá com cinco anos já. Acabou de chegar da escola, né, Pedro? Aham. Mãe, eu te amo. Então, a gente tem quase três meses com o delivery fechado e a partir de agora eu vou voltar. Então, eu tive que, essa semana, fazer toda a parte de compras. Eu vou estar começando a fazer toda a produção, né, novamente. E eu vou compartilhando tudo com vocês. Mas esse vídeo aqui, em específico, foi pra contar bem certinho por que que eu fechei a loja, como que foi, né, e tudo mais. E a partir do próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês toda a parte da produção, como que vai ser retornar novamente, né, pro delivery de doces e açaí. E também vou postar a parte das encomendas, tá bom? Então, gente, agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Queria muito pedir pra você, se você é novo por aqui, de se inscrever, ativar o sininho de notificações, pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E deixe seu like no vídeo, que é muito importante pro canal, e um comentário aqui abaixo, tá? Que ajuda muito, muito, muito aqui ao nosso canal crescer cada dia mais. Valeu aí, equipe, pessoal, Pedro. Oi! Te amo! Tchau, 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 tchau.